Hã? Hã? Onde que eu tô? Que lugar é esse? Que lugar é esse? Que lugar é esse? Ah, esse lugar que o One of the Junior falou. Saquei. Pô, e aí, Chique Junior? Eu não te vi hoje, não. Ah, Chique Junior, você tomou o suco de laranja proibido? É, sim. Eu também. Até o bebê Agundon tomou o suco de laranja proibido. Daqui a pouco esse lugar, ó, vai ficar cheio de pessoas. Até o emoji apareceu. Emojo, você quer falar alguma coisa? Boa noite, grupa! Vamos animar! O clássico mesmo. Até o eggface. Pinguizinho, até o flaminguinho, jurado. Meu Deus. Até o bebê entrou. Então, vamos fazer uma festa! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.